Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o assunto egrégoras de amor. Como funcionam, quem são as deidades que as compõem, como cultuá-las. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chame mais uma pessoa para que o nosso canal cresça cada vez mais. Se inscreva, seja membro para receber benefícios exclusivos. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimora de Afrodite, curso de Reiki uso nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi, produtos de mesa aposta sofiscada e mesa radiônica quântica. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. É um vídeo extremamente importante. Gente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, geralmente, eu recomendo para as pessoas que estão solteiras, sobretudo, que estão muito tempo sem namorar, muito tempo sem alguém, para se conectarem com as egrégoras de amor, com uma das egrégoras de amor. E aí eu cito alguns exemplos, algumas mais famosas, mas existem uma infinidade de deidades. Eu tentei compilar todas as deidades que eu me lembrava, que eu sabia, que eu conhecia. Algumas eu conheço muito, algumas eu conheço pouco, tá? Mas eu vou falar para vocês alguns elementos, alguns itens de trabalho, alguns símbolos, algumas áreas de atuação de cada uma dessas energias, tá certo? E para que isso, Pedro? Porque a egrégora de amor, gente, é um conjunto de energias, né? As egrégoras de amor, melhor dizendo, no plural. São conjuntos de energia que trabalham em prol da vida amorosa das pessoas, tá? Aqui eu vou trazer alguns elementos, não vou falar todos, não vou falar de forma detalhada, até porque são várias páginas aqui que eu trouxe de conteúdo para vocês, tá? Mas você pode pesquisar, eu vou falar o nome de cada energia, vou falar a origem, vou falar algumas coisas sobre, e você depois vê quais você tem mais afinidade, e você vai lá e pesquisa, tá certo? De uma forma geral, gente, eu acredito que uma delas realmente vai tocar o seu coração, e você vai conseguir uma delas, ou um deles, né? Que também tem alguns deuses masculinos aqui, ou algum deles vai tocar no seu coração e você vai poder cultuar. Para que isso? Para quem está sozinho há muito tempo, às vezes é uma questão espiritual, às vezes é uma questão energética, às vezes a pessoa não se permite. Então, é necessário, sim, que a espiritualidade trabalhe, de alguma maneira, em prol dessa pessoa. O que a pessoa vai fazer? Vai fazer um pequeno altar para essa energia escolhida dentro de casa, a não ser em algumas exceções, né? Por exemplo, pombagiras devem ser cultuadas de outra maneira que não em altares, né? Em uma parte mais externa, de preferência, da casa. Mas as outras energias aqui podem ser cultuadas, sim, dentro de casa. Pelo menos a maioria. Então, o que acontece? Vocês vão pesquisar mais detalhes sobre cada uma delas, quais as afinidades que você tem com essa energia, se dá para cultuar, se não dá. Você vai encontrar esse conteúdo na internet. É só pesquisar, só parar de ter preguiça, tá? Porque é mesmo as pessoas que têm preguiça de namorar ou que querem que o namorado ou a namorada caia do céu e, na verdade, não vão namorar o carteiro, como eu falo sempre, né? Precisam parar de ter essa preguiça também para pesquisar um pouco sobre as deidades de amor que podem te ajudar. Aí você vai montar um altar para essa deidade na sua casa, vai imprimir uma imagem, comprar uma imagem, mandar fazer, se vira. Tem que ter imagem, sim, para poder trazer sua conexão com o simbolismo, com a representação daquela energia, tá? E você vai colocar ali, de preferência, os quatro elementos, né? Uma representação do fogo, uma vela, né? A representação do ar, que é o incenso, a representação da terra, que é a cristal, a representação da água, ali, que é a taça com água. E você vai vendo o que mais que essa energia gosta. E vai cuidando, conversando uma vez por semana, que seja, tá? Para que você possa se afinizar com essa energia. Ao longo do tempo, essa energia vai te trazendo em troca dessa fé, dessa devoção, essa energia vai trazendo para você favorecimento, qualidade nas relações, reciprocidade nos seus sentimentos, melhoria na sua autoestima, melhoria com relação aos seus medos, aos seus bloqueios relacionados à sexualidade, né? Melhoria também na qualidade dos pretendentes, enfim, e bons relacionamentos, relacionamentos que podem vir para ficar e para serem duradouros e saudáveis, né? Então, vamos começar com as egrégoras de amor, mas antes vamos ver um recadinho do nosso canal. Já, já nós voltamos. Começando, então, com as deidades que trabalham com o amor, vamos falar da primeira delas, Afrodite, grega, né? É a deusa grega do amor, da beleza, da sexualidade. Ela padrinhou vários personagens históricos, como Pares, Helena de Troia, Pigmalhão, e auxiliou em diversos casos míticos envolvendo o amor. Teve relacionamentos com Hefesto, Ares e filhos com outros deuses. É uma deusa poderosíssima, não sendo tão delicada como muitos acreditam, tá? Pois traz consigo ali também epítetos relacionados à guerra e sua ira pode ser terrível. Ela defende quem acredita nela com unhas e dentes, tá? Protege os românticos, os humilhados por situações amorosas e quem sofre também por relações tóxicas. Entre os seus símbolos temos o cinturão mágico Kestos, temos as pombas brancas, cisnes, gansos, conchas, vieiras, espelhos, coroas de flores, golfinhos, pérolas, maçãs, pardais. Em Roma, fora chamada de Vênus, embora alguns creiam que sejam duas deusas distintas. Eu acredito que seja a mesma deusa, tá? Me desculpa o pessoal do reconstrucionismo romano, mas eu acredito que Afrodite e Vênus sejam a mesma deusa, tá bom? Com nomes distintos, dependendo da localidade, tá? Bom, e Afrodite você pode cultuar de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Eu tenho o Grimório de Afrodite, né? O Grimório de Afrodite é um livro online que eu criei, né? Conteúdo exclusivo, ali tem a forma de cultuar Afrodite, a forma de cuidar dela, né? A forma realmente que ela gosta de ser tratada, o que você coloca no altar, os rituais pra ela, né? Tem vários tipos de rituais pra Afrodite. E esse Grimório, esse livro online, tá no Hotmart, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só apertar o link e adquirir o seu, o valor tá super acessível, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, Afrodite pode ser cultuado através do Grimório de Afrodite, claro, tem outras fontes também. Mas eu diria que o Grimório de Afrodite é o livro online mais completo com magias de Afrodite, que você vai encontrar com magias exclusivas, tá? Aí, também, para os gregos, além de Afrodite, temos ali os Herotes, né? Que são os quatro filhos alados de Afrodite. Eros, que é o mais famoso, é o cupido, né? Para os romanos. É o deus do amor inconsequente, da união, da afinidade, que inspira ou produz simpatia entre os seres para os unir também em outras situações. E ele flecha, né? As pessoas. Anteros, o deus do amor retribuído, literalmente o amor devolvido, né? Ou contra-amor, também flecha as pessoas. E ele acaba sendo também o punidor daqueles que desprezam o amor e os avanços de outros, né? Ou o vingador ali do amor não correspondido. Tem também Imeros, que é o deus do desejo sexual, e Potos, que é o deus da paixão. Então, são os quatro Herotes filhos de Afrodite. Entre outros deuses gregos para a parte amorosa, destacamos também aqui Príapo, que é filho de Afrodite, representado com um falo enorme, protege todos aqueles perseguidos por conta da sexualidade e por conta do gênero também. Também ele vai trazer fertilidade e potência sexual. Temos, então, o secto de Afrodite, que se inclui, mas não se limita apenas a Filotes, que é um deus da amizade, do carinho físico, é filho de Nix. Edilogo, que é um deus dos cortejos e elogios, filho de Afrodite e Hermes. Edonê, que é a deusa do prazer, filha de Eros e Psiquê. Emafrodito, que é deus das almas gêmeas, filho de Afrodite e Hermes. E Meneu, que é o deus das cerimônias de casamento, filho de Afrodite e Apolo. Entre os deuses gregos também vamos ter aqui a deusa Hera, que é a rainha dos deuses gregos, é a deusa do casamento e da fidelidade conjugal. Entre os seus principais símbolos temos a vaca, o pavão e a romã. Temos também a deusa Circe, que é considerada a deusa da lua nova, do amor físico, feitiçaria, encantamento, sonhos precognitivos, maldições, vinganças, magia, bruxaria e caldeirões. E as musas Erato, a amável, que é a musa da poesia lírica e romântica. Ela faz os que são instruídos por ela a serem desejados e dignos de serem amados. E também a musa Euterpe, que é a doadora de prazeres, musa da música e da poesia lírica. E agora vamos ver mais um recadinho do nosso canal, já já nós voltamos. Prosseguindo agora com as nossas deidades de amor, temos a deusa Freia, nórdica, deusa do amor, beleza, fertilidade, guerra, magia, adivinhação, riqueza, também rainha dos céus, do mar, da morte, rainha das valquírias, rainha dos deuses Vanir. Suas lágrimas se transformam em ouro, conduz um carro de guerra puxado por linces. Entre seus símbolos estão o lince, os felinos, de forma geral, o javali e o colar Brisingamen. Temos Friga, que é uma deusa nórdica, também esposa do deus Odin e mãe do deus Thor. Deusa Friga é outra deusa do amor para os nórdicos, sendo a rainha dos deuses Aesir. Além disso, ela é considerada protetora das famílias, das donas de casa e associada à doçura. Por conta dessas características, Friga também é vista como uma das mais belas deusas dessa cultura. Temos também o deus Freia, que é a divindade nórdica da prosperidade, das boas colheitas, da agricultura, dos casamentos, da fertilidade, alegria e paz. Entre os egípcios temos a deusa Hathor, que é a deusa do cuidado materno, da música, dança, beleza, amor e sexualidade. Ela teve diversos consortes, mas Horus e Rá estão entre os principais. Também é uma deusa guerreira, que em seu lado sombra ataca as pessoas que não possuem fé nos deuses, sob a forma de uma leoa. E também vai guiar os espíritos para o pós-vida. Pode ser representada como uma mulher com trajes elegantes, com adereço na cabeça, no formato de chifres de vaca e um disco solar no topo. Outras representações incluem a vaca, a cobra, a leoa e a figueira. E temos também Bess, que é um deus egípcio, representado por um anão robusto e tendo um chocalho. É o deus da alegria, prazer, ele ajudava também, ajuda as mulheres a engravidar. É o bobo da corte dos deuses egípcios e protetor das crianças, afugentando os maus espíritos perto dos berços dos recém-nascidos. E vamos ver agora também uma deidade, que ela é muito, digamos, controversa. Por quê? Para muitos é uma deusa, para outros é uma demônia. Também foi representada como a primeira mulher de Adão. É Lilith. Para as civilizações mesopotâmicas, sumérias e babilônicas, era uma deusa, uma demônio, enfim. Eu considero a Lilith uma deusa. Uma deusa com uma energia poderosíssima, mas extremamente densa. Então, só cultue Lilith caso você aprenda muito primeiro a teoria. Não vá mexer com a Lilith sem saber lidar com ela. É uma energia intensa, ela traz o que você quer, mas realmente tem que saber mexer com ela. Tá bom? É isso que eu falo. Mais para frente a gente pode fazer um vídeo mais detalhado sobre ela. Mas é uma deusa poderosa nessa parte afetiva. Aí nós entramos na parte das religiões afro-brasileiras. Temos a Oxum, que é a orixá das águas doces, sensibilidade, magia, beleza e riqueza. Sua cor é o dourado, quase sempre representada com vestes desta cor. Uma dor no jouro. Carrega um abebé, que é um espelho e leque de metal. Uma alfângica, uma adaga. E um ofá, que é um arco e flecha. Sincritizada no catolicismo com Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora das Candeias, dependendo do lugar do Brasil. Quer agradá-la, coloque tudo no amarelo e no dourado no seu altar. Enfim, informações sobre Oxum você vai encontrar a mil pelo Google ou pelo YouTube. Temos também as Pombagiras, cultuadas em várias religiões de matriz afro-brasileira. Essas senhoras poderosíssimas atuam na espiritualidade para os mais diversos fins, incluindo proteção, prosperidade, caminhos. Mas, com certeza, são mais procuradas para assuntos que envolvam o coração e a sexualidade. São inúmeras, tanto entre seus nomes principais, como inúmeras que são suas falanges de espíritos. Se destacam Maria Padilha, Maria Mulambo, Dama da Noite, Pombagira Rainha, Pombagira da Calunga, Sete Saias, Das Sete Encruzilhadas, do Cabaré, Pombagira Cigana, Maria Quitéria, Pombagira das Almas, do Cemitério, da Figueira, Pombagira Menina, Rosa Caveira, Maria Caveira, Rosa Vermelha, entre outras. Geralmente, mas nem sempre, suas cores são vermelho, preto, dourado e algumas podem usar prata ou roxo, inclusive. São instrumentos de trabalho, seus instrumentos de trabalho incluem, mas não se limitam apenas a rosas, perfumes, licores, champanhe, cigarrilhas, punhais, tridentes, entre outras. Temos também as malandras, que são entidades cultuadas em religiões afro-brasileiras e que trazem consigo alegria, boemia. Também são muito procuradas para resolver questões sentimentais. Suas cores principais são vermelho, branco e preto. Utilizam baralhos, dados, punhais, navalhas em seus trabalhos. Gostam de bebidas variadas, mas principalmente cerveja. Fumam cigarros, gostam de rosas e cravos. Entre as malandras se destaca Maria Navalha, do Morro, do Botequim, Laura Carteado, Maria Preta. Malandra da Lapa, Cabaré, Maria Quitéria. Tem uma Maria Quitéria que é pombagira e tem uma Maria Quitéria que é malandra. Malandra das Esquinas, do Baralho, Malandrinha, Malandra da Bahia, Maria da Boemia, entre outras. Pombagiras e malandras você pode cultuar, geralmente, fora de casa. Oxum, que é africana, todas as outras deidades que a gente está falando aqui podem ser cultuadas em casa. Mas, geralmente, não estou falando que é certo ou que é errado, até porque não sou das religiões afro-brasileiras, apesar de estudar sobre, mas a maioria das pessoas que cultua pombagira e cultua malandragem vai cultuar do lado de fora de casa. Vai fazer uma casinha para Exu, ou vai botar um cantinho ali no quintal, uma coisa assim do lado de fora. A Oxum é orixá, ela pode ser cultuada dentro de casa, assim não tem problema. E já já nós voltamos com o nosso vídeo. Continuando agora com as deidades, vamos agora para o culto do povo cigano. Temos a cigana Madalena, que é a mestra cigana da conquista amorosa e da sexualidade. Protege quem possui problemas de saúde, traumas de natureza sexual. Ajuda também as paixões e conquistas a florescerem. É uma cigana árabe e trabalha com elementos como os nus, desdafes, véus, moedas, baralhos, pétalas rosas, doces mágicos, entre outras. Temos um vídeo aqui no nosso canal sobre a cigana Madalena. Bota Pedro Baldanza, cigana Madalena, que você vai encontrar. Cigana Carmen, também do culto do povo cigano, é a mestra cigana protetora dos que sofrem por amor. Ajuda em casos de amores platônicos. Possui a típica representação cigana com roupas vermelhas, chales, castanholas, leques, flores, entre outros. Agora vamos pular para outras deidades. Vamos lá, Istar, que é uma deusa mesopotâmica e babilônica, no amor da fertilidade, guerra e magia. Vamos ver aqui também, vamos ver na minha listinha se tem outros aqui. Já anotei. Temos também Astarte, que é dos fenícios e cananitas. Era a mais importante deusa dos fenícios, filha de Baal, irmã de Camus, também chamada de Camoeste. Deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Bom, temos também Turã, etrusca. Para o povo etrusco, que habitou o que é hoje no território da Itália, a deusa do amor era Turã, que também era associada a diversas aves, como patos e cisnes. Foi deixada de lado em algumas listas de deuses etruscos, que sobreviveram ao nosso tempo. Mas há muitas evidências que ela era bastante popular. O mês de julho é dedicado a ela e, consequentemente, àqueles que gostariam de se apaixonar. Agora, os irlandeses. Temos duas deidades irlandesas muito poderosas, que ajudam com o amor. Temos Aine, que é a deusa fada do amor e da fertilidade. Ela é retratada como uma mulher de olhos claros e cabelos dourados como o sol, festejada no verão, principalmente no solstício de verão. Seu nome significa prazer, alegria ou resplendor, dependendo da tradução. É a senhora da beleza, do amor e felicidade para seu povo. Rainha das fadas, tá, gente? Angus Makok, também chamado de Angus, de Oengus, de Engus, enfim, ele é o filho da juventude e é um deus do amor, da beleza e protetor dos jovens. Os beijos desse deus se transformam em pássaros que voam sobre a cabeça de quem se ama. Vamos agora para os deuses hindus. Está um pouco confuso aqui, mas vocês verem que tem deidades para dar e vender. Tem deidades em tudo que é, com todo respeito a elas e a eles, tem deidades de amor em todas as culturas, caramba. Você está esperando o quê? Para se afinizar? Uma que seja. Eu não estou pedindo para você cultuar todos, é impossível cultuar todos eles, é impossível. Mas cultuar uma dessas deidades você pode sim, para te ajudar, para sair dessa solidão, para ter mais amizades, para ter novos amores, para melhorar seu relacionamento, melhorar seu casamento, para melhorar seu namoro, para atrair novos pretendentes, para sair de um relacionamento tóxico, para sair de um triângulo amoroso que não dá certo, para sair de uma situação de não ata nem desata. Uma emaranhada energética, você que está com essa pessoa aqui, há 20 anos você está com a pessoa, mas a pessoa não te assume. Então, essas deidades de amor, elas podem fazer com que surja gente melhor na tua vida, caramba. Então, cultui uma delas. Vamos lá. Parvati, hindu. Deusa do amor, casamento, fidelidade e beleza. Extremamente bondosa, esposa de Shiva, mãe de Ganesha, também ajuda mulheres a engravidar. Kamadeva e Hachi, também deuses hindus. Aqui no canal tem a técnica do copo do amor, que é uma magia para o deus Kamadeva, o deus hindu. São deuses do amor, romantismo, prazer, sexualidade e completude afetiva. Tanto Kamadeva quanto Hachi. Kamadeva é o aspecto mais amoroso da coisa e Hachi é o aspecto mais sexual. Bom, temos aqui também Yu Yilau, que é um deus chinês. De acordo com a religião chinesa, Yu Yilau é um deus do amor e do casamento. Ele é conhecido por ter uma longa barba branca e por utilizar vestimentas vermelhas. O significado é um velho mito sobre a lua. Ele aparece somente em dias iluminados pela luz da lua e tem um livro onde estão escritos os nomes de todos os casais que estão destinados a ficar juntos. Essas pessoas tendem a ser conectadas pelos fios vermelhos do destino, que é a responsabilidade desse deus chinês. Também na minha lista de deuses chineses, temos aqui Tu Er Shen, ou o Espírito Coelho. Também é chamado de Tu Shen. É um deus chinês, uma divindade que administra o amor e o sexo entre pessoas homossexuais. Seu nome significa literalmente divindade, coelho e seus adeptos, que têm crescido muito em número nos últimos tempos, se referem a ele como Tai Ye, que é o mestre. Uma deidade muito poderosa, uma energia muito bonita dele, inclusive. Prosseguindo aqui, temos duas deidades tupi-guaranis do nosso país, cultura nacional. Rudá, que é a religião tupi-guarani, que é típica do Brasil e de outros países da América do Sul, é o deus do amor, Rudá. Ele é o responsável por preparar os indígenas para o amor e por fazer se apaixonarem aqueles que já estão amadurecidos o suficiente para isso. É comum que as indígenas cantem canções a ele, em busca de serem presenteadas com... Presenteadas, bem entre aspas, com um bom marido, tá? Além disso, Rudá é o responsável pela lua cheia e pela lua nova, que é Kairê e Katiti, respectivamente. Também é responsável por flechar e amolecer o coração duro das indígenas e dos indígenas guerreiros e prepará-los para o amor. Segundo a espiritualidade indígena, ele vive nas nuvens e em sua função despertar esse amor nas pessoas. Temos também Jassi, que é a deusa tupi-guarani da lua, protetora das plantas, dos amantes e da reprodução. Vimos aqui já Astarte, que está na minha lista. Temos o nome, a pronúncia dessa deidade é muito difícil, vou tentar falar. Tlaxolteotl, ou Tlaxolteotl, que é uma deusa asteca. Tlaxolteotl, ou Tlaxolteotl, enfim, depende da pronúncia. É uma pronúncia muito difícil, tá? É uma deidade que eu realmente sei da existência dela, eu estudei, pesquisei direitinho, mas é uma deidade que eu não tenho muito, digamos, conhecimento de culto, tá, gente? Só para ver, estou citando essa deidade. Essa específica é uma da lista, acho que é a que eu menos conheço, realmente. Mas é a deusa asteca da luxúria, depravação e procriação. Padroeira dos cônjuges infiéis e pecadores em geral. A deusa, pecadores, dentro da religião asteca, tá? A deusa tem uma representação de mulher muito bonita. Os aztecas acreditavam que essa deusa vinha até a pessoa em seu leito de morte e limpava sua alma comendo seus pecados. O símbolo da deusa era uma vassoura de junco. Temos também outro deusa asteca, que é o Rueu Rocoiote, que é também conhecido como o Velho Coyote. É um deusa asteca da dança, música, trapaça e sexo. Geralmente é representado como um coiote vermelho com pés e mãos humanas, usando penas verdes. E já já nós voltamos com a continuação desse vídeo. Prosseguindo agora, temos Erzuli, que é da religião voodoo. No panteão do culto voodoo haitiano, há toda uma família de espíritos e deusas Erzuli, que são responsáveis por vários aspectos do amor, da maternidade e também da beleza. As mais reverenciadas são Erzuli Dantor e Erzuli Freda. Os admiradores de Erzuli do Honru, licor de chocolate e cigarros fortes para ela. Erzuli Freda tem uma energia mais tranquila e representações mais serenas, e Erzuli Dantor uma energia mais densa e representações mais intensas. Mas ambas são senhoras poderosas na espiritualidade. Também no culto voodoo, temos Marta, a dominadora. Também trabalha amansando e trazendo amores de volta, sua energia poderosa, mas também densa. Entre as oferendas se incluem ovos, café preto sem açúcar, mel, bebida de malte sem álcool. Seu principal símbolo é a serpente, pois certa vez acalmou uma serpente que atacava um menino ao tocar uma flauta. Protege também contra assédio moral e sexual. Já falei da Turã. Bom, temos Inanna, que é uma deusa mesopotâmica e suméria, integrante de um povo mesopotâmico. A deusa do amor Inanna é homenageada por cerca de 42 hinos sumérios, reconhecida também como deusa da fertilidade e da maternidade. Dizem que a devoção de Inanna ao amor a fez ir até o inferno para resgatar o amado. Então, uma deusa daqueles que lutam ali pelo amor. Temos Nanaya, que é uma deusa para os sumérios e acadianos. É deusa da sexualidade, volúpia e guerra. Foi sincretizada ao longo do tempo em Inanna, mas é uma deusa à parte. Temos também Yarilo, que é uma deusa eslava, representada como uma menina no cavalo branco, que carrega uma espiga de milho e uma caveira. É uma divindade da beleza, amor e poder sexual. Temos também aqui duas deidades japonesas, Benzaiten, também chamada de Benten, que é a deusa de tudo que flui, seja palavras, eloquência ou música. No culto popular japonês, ela também está associada ao amor. É uma das sete deusas da sorte do Japão. É comum que os santuários dedicados a Benzaiten sejam considerados locais românticos entre os casais japoneses. Temos também Inari, que é o kami, ou a deidade, o espírito de tudo que é importante no Japão, incluindo arroz, chá, fertilidade, amor e sucesso. Ele usa raposas como seus mensageiros terrestres e, como resultado, esse animal é muito respeitado no Japão. Muitos santuários japoneses têm um pequeno santuário ao lado, dedicado às raposas. É comum fazer oferendas para esses animais e muitos santuários têm estátuas para eles. O deus Inari aparece em poucos mitos, mas ele é importante por causa de sua associação com o cultivo de arroz, a principal cultura de alimento no Japão. E como ele também é associado à prosperidade, é o patrono dos comerciantes e fabricantes de espadas. E por último, penúltimo e por último, mas não menos importantes, os santos católicos do amor. Primeiro, São Valentim, santo do amor, namoro, noivados e casamentos. Sua festa é em 14 de fevereiro, quando se comemora o Valentine's Day ao redor do mundo, exceto no Brasil. Ele é considerado padroeiro do amor, dos sentimentos, da ternura e do carinho no mundo todo. Também é uma deidade, é um santo. Uma energia bem legal, nós temos aqui no canal, temos uma simpatia para ele, simpatia muito boa para ele, modéstia à parte. Temos uma oração também para ele, tem aqui no canal, bota Pedro Baldanza, São Valentim, vai aparecer. Eu gosto muito dele. Tem uma conexão com São Valentim desde que eu era criança. E Santo Antônio, que é também uma deidade, um santo católico, que no Brasil, João Dória, pai do ex-governador, publicitário brasileiro, pretendendo alavancar as vendas do comércio no mês de junho, criou um Dia dos Namorados à Brasileira. Dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio, conhecido santo casamenteiro na cultura portuguesa. Para brasileiros e portugueses, ele ajuda a conseguir se casar. Também protege mulheres grávidas, protege os pobres, os oprimidos, e alguns o dividem com São Longuinho para encontrar objetos perdidos. Seu símbolo são o livro, o pão, pão de Santo Antônio aqui no Rio para fazer pedido à tradição, né, gente? É muito bom. E também o lírio e o menino Jesus são símbolos de Santo Antônio, né? Gente, eu não tenho nada contra Santo Antônio, tá? Digo a vocês que é poderoso. Digo a vocês que a minha mãe, quando foi... Essa é história pessoal mesmo, tá? Que realmente aconteceu com a minha mãe. Ela pediu para Santo Antônio para se casar, e Santo Antônio fez com que ela se casasse com meu pai, né? Inclusive, meu pai era do dia... Ele já faleceu, mas ele era do dia 13 de junho, que é o dia dele, de Santo Antônio. Então, Santo Antônio faz. Ela foi numa igreja, fez uma promessa para Santo Antônio, e conseguiu casar rapidamente. Conheceu ele rapidamente. Parece que em sete dias depois, ela conheceu ele, né? Conheceu o meu pai. E passou um tempo, claro, namoraram e se casaram. Agora, não foi um casamento bom. Durou 13 anos, né? 13 de Santo Antônio, 13 era o dia do aniversário do meu pai, e durou 13 anos. Não foi um casamento bom, tá? Diga-se de passagem, não. Então, eu não recomendo, assim, por experiência pessoal da família, eu não recomendo muito o Santo Antônio. Bom, tem outras deidades aqui, nada contra o Santo Antônio. Ele ajuda em outras coisas. Muito bom. Tem gente que acredita, né? Mas eu digo a vocês que, na Igreja Católica, o santo realmente do amor é o São Valentim, tá? Para Portugal e Brasil, que é o Santo Antônio. Agora, o resto do mundo, a egrégora mais forte de amor para o catolicismo é o São Valentim, tá bom? Agora, quem está no Brasil e quem está em Portugal, a egrégora mais poderosa de amor é o Santo Antônio, de fato. Então, quando, de repente, ela pediu só um casamento, não soube especificar. Ele trouxe um casamento não tão bom para ela. Se você souber especificar ali, Santo Antônio, traga um casamento bom, de repente, ele atende nesse ponto. Tá certo? Bom, mas é uma deidade, é um santo, né? Muito bacana. E, realmente, deixa quieto. Eu ia falar uma outra coisa, mas deixa quieto. Realmente, ele ajuda, tá, gente? Eu conheço casos de promessas que foram feitas a Santo Antônio, que ele ajudou em outras situações, ajudou no amor também. Mas eu diria que, não só para Santo Antônio, vale para o São Valentim, vale para todas as deidades de outras culturas que nós falamos. Eu diria que, saber pedir, faz a diferença, tá? Não adianta só pedir, ah, quero namorado. Tá, aí vai vir um namorado que seja um traço para você. Você quer? Não. Tem que ser um bom namoro, né? Tem que ser um bom relacionamento. Saiba pedir para qualquer que seja deidade. Aqui vocês viram. Deidades com uma energia mais amena, mais tranquila, mais positiva, né? E viram também deidades com uma energia mais densa, mais intensa ali, um negócio mais pesado. Então, vai muito de cada um, da afinidade de cada um. Pesquisem com mais detalhes, vejam com quais vocês têm afinidade, tá? Mas, realmente, uma dessas energias eu tenho certeza que vai te ajudar a encontrar um amor, você que está sozinho, você que está sozinha. Ou a melhorar o seu relacionamento atual, ou a fazer você se libertar de um relacionamento tóxico, ou você encontrar ali o amor próprio. Enfim, tenho certeza que uma dessas deidades vai fazer parte da tua vida e vai te ajudar nessa seara afetiva. Tá certo? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares. E já, já nós voltamos. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com amigos e familiares. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os Grimoros de Afrodite. Olha só, para cultuar Afrodite é o Grimoros de Afrodite. Curso de Reiki uso nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de lácteos, sons de prosperidade, produtos mesa posta sofisticada e mesa radiônica quântica. Seja membro para receber benefícios exclusivos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se já for, chame mais uma pessoa. Um forte abraço para você, que as deidades do amor, das egrégoras de amor, nos abençoem. Prosperidade sempre! E muito, muito amor sempre! Prosperidade sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho